Fala meu povo, minha pova, quanto ganha tudo na área começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui e analisar o canal da Fernanda Ataíde, beleza? Vamos começar aqui já pela contagem de inscritos e de vídeos postados até o momento Bom, até o momento ela tem 462 mil inscritos e já conta aí com 397 vídeos postados aqui no seu canal Aqui na descrição é o outro no canal da boiadeira, aqui passa a vocês minha rotina na fazenda e a doma de boi Bom, o vídeo mais recente aqui da Fernanda é esse há dois dias Fui trabalhar montada na jumenta contando aí com 226 mil visualizações E o vídeo mais antigo aqui da Fernanda é esse aqui há três anos, levei sal para o gado no mínimo boi Red Bull Há três anos atrás contando com 1,6 milhões de visualização Vamos lá para o social break para a gente estar fazendo as contas aqui As conversões dos valores mínimos e máximos estimados Vamos embora aqui, abrir o social break O ganho mínimo aqui da Fernanda está na casa dos 1.100 dólares Vamos colocar no nosso conversor os 1.100 dólares para a gente converter aqui Só carregar aqui 1.100 dólares Que dá um total aí de 6.033,94 reais Vamos pegar o valor máximo estimado aqui mensal para converter Está aqui na casa dos 18.100 dólares Vamos colocar aqui 18.100 dólares Que dá um total de 99.285 reais e 74 centavos galera Bom gente, esse foi o vídeo do canal aqui da Fernanda Ataíde Confere também os outros vídeos que tem aqui no canal Já tem o vídeo do Xingu, tem o vídeo também da Amanda Confere aqui se você ainda não conferiu Deixa seu like nesse vídeo se você ainda não deixou Se inscreve aqui também no canal da Fernanda Ataíde Acompanha aqui que vale muito a pena Você que gosta de sítio, roça interior E se inscreve também no Conto Ganha Tu Para não estar perdendo nenhuma novidade É isso, tamo junto Fiquem todos com Deus Eu fui, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau